Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, seu Insta 10K, e a gente vai conversar, dar continuidade ao nosso conteúdo a respeito de nicho. A pergunta que eu quero te fazer hoje é, você sabe em qual grande nicho o seu mercado está inserido? E eu vou te dar alguns exemplos. O nicho de negócios, o nicho de relacionamentos, o nicho de saúde, o nicho de arte, o nicho de desenvolvimento pessoal. E aí, dentro de cada nicho, nós teremos os sub-nichos. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Existe o grande mercado do empreendedorismo. Dentro do empreendedorismo, existe o marketing. Do marketing, existe o marketing digital. Do marketing digital, você caiu aqui dentro do marketing para Instagram. E o marketing de Instagram, ele pode se ramificar em outros nichos. De como produzir conteúdo para o Reels, como editar vídeos no Reels, como fazer um lançamento dentro do Instagram. Então, perceba que a cada subdivisão, você vai diminuindo o público, mas você também vai diminuindo a sua concorrência. Então, você vai para o workbook agora e eu quero que você escreva aí. Em qual grande nicho o seu mercado está inserido? Em qual sub-nicho o seu mercado está inserido? E dentro desse sub-nicho, é possível que eu faça mais uma ramificação de que, mesmo que eu diminua o público que eu possa alcançar, eu começo a ficar focado em um segmento e eu posso ali me destacar. Um ponto importante é, se não há uma faixa preta no seu nicho, significa que você pode assumir essa postura de faixa preta. Então, faz os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula.